E para atender melhor quem viaja de avião, um programa da Infraero permite que os passageiros monitorem a chegada da bagagem nas esteiras. Pelos monitores de vídeo instalados nas áreas de desembarque do aeroporto, os passageiros observam atentos o andamento da retirada da bagagem, enquanto aguardam para pegar as malas. Você sente mais segurança um pouco, né? E vê a hora também que a bagagem chega, melhor, né? Eu fico sempre prestando atenção, saber como é que eles manuseiam, eu acho muito interessante. Quanto mais segurança, melhor, né? A gente está tão vulnerável, né? A responsabilidade por qualquer dano ou roubo de bagagem é das companhias aéreas. Mas desde o início do ano, a Infraero aumentou a segurança nos aeroportos, com um novo sistema de monitoramento. O programa é o de olho na mala. Câmeras de vigilância são instaladas nas áreas em que os funcionários colocam as bagagens nas esteiras. O aeroporto de Brasília, o terceiro mais movimentado do país, conta com o sistema desde o início do ano. No momento em que você está retirando a bagagem da prancha, colocando na área de triagem, para entregar ao passageiro na esteira vinculada ao voo, o passageiro já tem a visualização dessa lida, dessa garantia de segurança, desse manuseio, possibilitando a ele uma visão e uma cobrança da companhia em caso de qualquer desvio de conduta. Até agora, 22 aeroportos contam com o sistema de monitoramento na devolução das bagagens. A meta é, até 2014, instalar o programa em todos os 63 aeroportos administrados pela Infraero. Com certeza, até 2014, toda a rede vai estar assistida por esse mecanismo adicional de segurança que a infraestrutura aeroportuária coloca como facilidade ao passageiro, para visualizar o seu objeto pessoal, a sua bagagem.